E se liga a galera que o piseiro na chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Três vai tola, barra, queiro e quatro dias de chivaca E se liga a galera que o piseiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Três vai tola, barra, queiro e quatro dias de chivaca Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra tutaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra tutaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra um piseiro só Tocando assim, olha o piseiro É só pra tocar os paredões E se liga a galera que o piseiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Três vai tola, barra, queiro e quatro dias de chivaca E se liga a galera que o piseiro tá chegando Aluguei uma casa pra tutaria esse ano Vou levar uma não, duas quenga intrigada Três vai tola, barra, queiro e quatro dias de chivaca Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra um piseiro só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra tutaria só Olha a cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra tutaria só Olha a cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Manda o safadão, teu divulgador Essa é pra tu Final de semana já começa a imaginar Tá aí com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Música 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 Música